Olá pessoal aqui é Jonathan Teixeira e eu estou aqui nesse primeiro vídeo tutorial sobre Kerbal Space Program. Esse é o primeiro vídeo de uma série de tutoriais que eu vou estar fazendo para mostrar como jogar esses fantásticos jogos de simulação espacial. Neles pode fazer absolutamente tudo que você quiser e tudo que não deve fazer você pode arranjar um facilmente um monte que vai dar para fazer é fantástico esse jogo. Então primeiro a gente vai obviamente start game essas coisas assim na está achando alguém e vem essa tela aqui você só coloca o nome do jogador né qualquer qualquer seu nome nome do seu cachorro qualquer coisa do tipo e game mod existem dois games mod no Kerbal Space Program modo carreira e esse sandbox aqui. No sandbox você pode usar quantas partes é quantas peças você quiser sem limite peça e a qualquer hora. No modo carreira você vai ter que conquistar as peças conforme você for avançando no jogo, conforme você for conseguindo mais ciência. Mas como a gente está aqui no nosso primeiro vídeo vamos no na caixa de areia. Coloca em start. Este pessoal é o Kerbal Space Center. É o centro espacial Kerbal. Nele tem vários prédios que fazem funções diferentes. Os dois mais importantes são esse daqui, o prédio onde você constrói as naves e esse hangar onde você constrói os aviões. Você pode pensar que construir aviões é bem mais fácil que construir foguetes. Obviamente você vê muito mais aviões voando por aí do que foguetes. Na verdade eles são mais fáceis de construir na vida real. Como a gente está num jogo a física ela é bem mais simples de entender num foguetes do que num avião. Então no Kerbal Space Program é mais fácil de começar a fazer num foguetes do que fazendo um avião. Você clica e mais uma tela de processamento. Estamos aqui no hangar. A primeira peça que geralmente a gente coloca da nave é a cápsula, o computador ou que controla a nave. Nesse caso a gente vai usar essa cápsula aqui mais simples. Esse Command Pulse MK1. Nesse ele cabe um astronauta e é da onde você vai controlar a nave. Se você clicar nele ele aparece na tela. Clicando com o botão esquerdo do mouse, em cima dele, se você clica uma vez, você pode mover ele para onde você quiser. Clica de novo com o esquerdo e ele fica parado onde você quer. Clicando com o direito e segurando, você consegue se mover ao redor da sua nave para colocar mais peças. E com a bolinha do mouse, se você for para cima e para baixo, com ela você vai para cima e para baixo do foguete. Clicando com a bolinha e movendo o mouse, você consegue dar zoom. Beleza, nós temos o primeiro comando. Nós temos a cápsula de onde você comanda a nave. Só que como um foguete funciona? Como ele consegue viajar pelo espaço? Ele não tem rodas ou asas que fazem ele voar por aí. Tem algum outro mecanismo físico diferente. É isso que a gente vai ver nessa teoria aqui que eu preparei para vocês. Então, como um foguete funciona? Ele funciona baseado na terceira lei de Newton. Que é a lei da ação e reação. Se você estiver em cima, por exemplo, de um skate com uma bola e jogar a bola para frente, você acaba indo para trás. Por quê? Porque você produziu uma ação, que é jogar a bola para frente. Você deu energia para a bola e ela foi para frente. E a bola produziu uma reação em você. Do mesmo jeito que você empurrou a bola para frente, a bola te empurrou para trás. Como a bola é muito mais leve que você, a bola vai ir muito mais rápido para frente do que você para trás. Mas se você vai ir sim um pouquinho para trás, que ela produziu alguma reação. Mesmo que ela tenha sido macho. Com o foguete é a mesma coisa. Só que em vez de bolas ou pesos, ele acaba jogando gás aquecido em alta velocidade para trás com a esperança que ele vá para frente. E ele vai porque a física não falha. Então pessoal, voltamos à teoria. Como eu disse, um foguete ele joga gás em alta velocidade para trás com o objetivo de ir para frente. Onde fica alocado esse gás? Ele fica dentro dos tanques de combustível. Então se a gente for aqui nessa próxima aba, nessa próxima aba aqui, a gente tem os motores e os tanques de combustíveis. Tem dois tipos de motor. Temos os Solid Rocket Busters. O motor a combustível sólido. Neles não controla velocidade, eles não controla nada. Só que ele é extremamente bem mais forte mesmo. E temos os convencionais. Vamos começar pelos convencionais. A gente pega o tanque de combustível, qualquer tanque de combustível aqui. Temos tanques de combustível grandes, temos os pequenos, os médios. A gente vai com o que tem o mesmo tamanho da nave. Para a nossa nave ficar no mínimo bonitinha. A gente clica nele, ele vai aparecer. A gente arrasta ele até ele encaixar. Ele encaixa geralmente bem fácil. E clica com o esquerdo de novo e pronto. Agora a gente coloca o motor. Preferencialmente atrás, para ele poder ir para frente. O motor fica aqui na primeira página dessa aba de propulsores. Vamos aqui pegar o motor. Bacaninha. E pronto. É isso. Só que aí surge um problema. Como ele vai pousar? A gente tem um motor para subir, a gente vai ter que ter um motor para pousar ele? Não. Como nós temos uma atmosfera, a gente pode colocar um paraquedas para conseguir fazer ele pousar. Paraquedas fica nessa aba aqui de utilidades. Na segunda janela, isso, na segunda janela. Aqui a gente tem esse MK16 parachute. Eu acho que pronuncia é parachute, não sei. Paraquedas. A gente clica nele, arrasta e cola. Suave, né? Só que tem um porém. Só esse motor pesa uma tonelada. E esse tanque vazio também pesa bastante peso. Como ele vai estar vazio, quando terminar de subir esse tanque vai estar vazio, a gente não vai querer mais ele. Porque ele vai estar vazio, não vai ajudar nada. O motor pesa uma tonelada, não vai ter combustível, também não vai ajudar em nada. Então, o que a gente faz? A gente joga ele fora. Para isso, a gente precisa de alguma coisa que separe essas duas peças para poder jogar uma delas fora. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar um desacoplador. Desacoplador. Um desacoplador. Indo aqui na estrutural, na segunda página. Isso na segunda página, a gente tem esses desacopladores. Oh, beleza. Nós temos os muito grandes, que servem, mas, sabe, fica feio, né? E temos os pequenos, tamanho da nave. A gente coloca ele aqui e esse aqui. Então, ao acionar de um botão, isso vai separar as duas peças. Essa vai cair de novo, vai ser lixo. E essa vai estar sozinha para acionar o paraquedas e pousar. Ao acionar, de que tecla tudo isso vai ocorrer? Tudo isso ocorre com a tecla principal do jogo, que é o espaço. O que o espaço faz? Quando você aperta espaço pela primeira vez, ele vai executar essa ação. Que no caso, se eu passar o mouse, você vê que o tanque aqui brilha. Que no caso, é acionar o motor. Se eu clicar de novo com o espaço, ele vai executar essa ação. Clé, que é acionar essa peça que vai separar as duas partes. Se eu apertar espaço de novo, ele vai executar essa ação. Que é abrir paraquedas. Então, é o espaço que eu vou fazer tudo isso. Eu posso mover as ações de um lado para o outro. Só que, esse é o jeito certo. Que as coisas tem que ocorrer. Primeiro, eu aciono o motor. Depois, quando o combustível acabar, eu separo as peças. Depois de separar as peças, eu aciono o paraquedas. Então, pessoal, feito isso, você pode salvar aqui a sua nave. Fazer o load em uma nave que já fez. Ou, se não, lançar a sua nave. Então, vamos fazer isso. Vamos lançar aqui a nossa nave. Belezinha, aqui estamos na parte bacana do jogo. A parte, você vai lançar a sua nave. Aqui, nós temos o nosso Kerbal, nosso astronauta. De boa ali na nave. Os comandos são basicamente os mesmos. Você clica com o botão direito do mouse e arrasta. E você vai de um lado para o outro. Se clica com a bolinha do meio do mouse e vai para frente e para trás, ele não dá zoom. Ele faz esse movimento com a câmera. Para dar zoom, você aciona a bolinha do mouse. E, além de dar espaço nas setas, a gente também tem... A gente pode clicar em cima da peça e acionar elas manualmente. Desacoplar manualmente. Mas a gente não vai fazer isso porque a gente já tem tudo programadinho, bonitinho. Isso é só no caso de uma emergência. Então, vamos acionar o motor. 3, 2, 1, espaço. Vocês ouviram esse somzinho? Ele acionou o motor. Só que o acelerador está no mínimo. Então, a nave não acelerou. Para acelerar ela, a gente vai apertar Shift. Quando a gente apertar Shift, a gente vai ver essa setinha subindo. Essa é a seta do acelerador. E a gente vai ver esse número aqui aumentando. Esse número aqui é a altura da nave em relação ao nível do mar. Aqui é a velocidade vertical da nave. E aqui é a velocidade em relação ao solo. Se a gente clicar, a gente vai ver a velocidade orbital. Mas isso eu explico em outro vídeo. Então, vamos acionar Shift e começar a série da nave. Agora sim. Agora sim estamos subindo. Nosso astronauta está ali feliz da vida. O motor começa a ficar vermelhinho. Vamos olhar a fumaça que ele está fazendo. Olha só que imagem bonita. Trem bonito subindo. Como controlar a nave? Os botões básicos de controle são o WSDF. WSDF. A, D, vai de um lado para o outro. W, S, todo mundo conhece. E o QE. O QE faz você rodar a nave. A nave perdeu um pouco de controle. Isso acontece às vezes. Ai meu Deus do céu. Volta, volta, volta. Para cima, tia. Para cima. O que a gente faz agora? A gente pode apertar a tecla X e ela vai cortar o motor. Ele não está mais acelerando. Beleza. Feito isso, a gente aperta espaço de novo. Separamos a nave e acionamos o paraquedas. O paraquedas não está completamente aberto ainda. Você vê que ele está um pouquinho fechado porque ele só abre mesmo a 500 metros da superfície. A gente ainda está a 2 quilômetros. A gente ainda está a 2 quilômetros. E vamos caindo, caindo. Tchau, motor. O motor vai cair bem mais rápido que a gente. O motor não tem um paraquedas como o nosso. A gente é muito inteligente. Por isso, ele botou um paraquedas. Ixi. Acionou o paraquedas. E o nosso motor explodiu lá embaixo. Então, é isso. Estamos lentamente descendo. Depois de uma missão meio zoada. Que quase não subiu nada. Caiu de novo. Mas foi um teste. A grande sacada desse jogo. Você pode jogar ele de duas maneiras. Você pode simplesmente montar e adicionar cada vez mais motores para ir cada vez mais longe. Ou você pode usar a matemática e fazer foguetes perfeitos. Você pode usar as duas técnicas. Aqui nos próximos tutoriais, eu vou ensinar as duas. O próximo tutorial é sobre controle da nave. A gente vai aprender a pilotar a nave mesmo. E depois desse, vai vir um tutorial que eu vou explicar como entrar em órbita. Como ir para o espaço de verdade com a sua nave. Mas isso é só no próximo tutorial. Beleza, pessoal? Então, aqui é Jonathan Teixeira. Jonathan Teixeira. E até o próximo vídeo tutorial. Até mais. Valeu. Fechou. F9. Fechou o turbo. Fechou o turbo. Fechou o turbo. F9. Fechou o turbo. Fechou o turbo. Fechou o turbo. Fechou o turbo. Obrigado.